Passei na sua rua Vem ser a dar tudo o que ela quer Ela quer carinho, beijinho, mordida no pescoço Ah, essa mulher ainda vai me deixar louca Ela quer carinho, beijinho no cabelo, quieto no chão Quando passa ela rebola, ai meu Deus, não aguento não Não, não, eu não aguento não Quando passa ela rebola, ai meu Deus, que tentação Não, não, eu não aguento não Essa gata é coisa de louco, tô maluco de tensão Ela tem o charme de mulher, me provoca com o que é É, pois é, sabe o que fazer pra te convencer A ter tudo o que quer Ela quer carinho, beijinho, mordida no pescoço Ah, essa mulher ainda vai me deixar louca Quer carinho, beijinho no cabelo, quer puxão Quando passa ela rebola, ai meu Deus, não aguento não Não, não, não aguento não Quando passa ela rebola, ai meu Deus, que tentação Não, não, não aguento não Essa gata é coisa de louco, tô maluco de paixão Ela tem o charme de mulher, me provoca quando quer É, é, pois é, sabe o que fazer pra te convencer A dar tudo o que ela quer Ela quer carinho, beijinho, mordida no pescoço Ah, essa mulher ainda vai me deixar louca Quer carinho, beijinho no cabelo, quer puxão Quando passa ela rebola, ai meu Deus, não aguento não Não, não, não aguento não Quando passa ela rebola, ai meu Deus, que tentação Não, não, eu não aguento não Essa gata é coisa de louco, tô maluco de paixão Coisa de louco Valeu, carinho, rei! Valeu, carinho, rei!